Você vai achar estranho Por esse momento, pode acreditar Então não vá pensando que é só brincadeira Porque eu não era assim, não Até você chegar, você chegar, você chegar Eu não vi a graça nesse mundo Eu não tinha nada pra comemorar Até você me olhar, você me olhar, você me olhar Pra me fazer sentir coisas estranhas Que eu não sei como explicar E nem quero Eu pensei que já estava vacinado Que era bem melhor ficar sozinho Que me entregar era coisa do passado Mas você cruzou o meu caminho Parece que esperei a minha vida inteira Por esse momento, pode acreditar Então não vá pensando que é só brincadeira Porque eu não era assim, não Até você chegar, você chegar, você chegar Eu não vi a graça nesse mundo Eu não tinha nada pra comemorar Até você me olhar, você me olhar, você me olhar Pra me fazer sentir coisas estranhas Pra me fazer sentir coisas estranhas Que eu não sei como explicar Até você chegar, você chegar, você chegar Eu não vi a graça nesse mundo, não Eu não tinha nada pra comemorar Até você me olhar, você me olhar Você me olhar, você me olhar Pra me fazer sentir coisas estranhas Que eu não sei como explicar Nem quero, não Nem quero Até você chegar, você chegar, você chegar Até você chegar, você chegar Até você chegar, você chegar, você chegar Oh, 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 oh